Olá, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Mateus 13, 4 ao 5 Certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa pois a terra não era funda, mas, quando o sol apareceu, elas secaram. Pois não tinham raízes. Sabe o que é mais interessante? Versículo 5 vai dizer que outra parte caiu entre as pedras, onde havia pouca terra, as sementes brotaram depressa pois a terra não era funda e no versículo 6 vai dizer que, quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinha raízes. O problema não são as pedras, mas sim a terra. Onde estão suas raízes, as pedras não podem te impedir de crescer e criar raízes. Não deixe que as pedras da sua vida, as dificuldades parem e te impeçam de crescer. Independente das pedras, entenda. Sua terra não pode ser rasa, ou seja, sua vida com Deus não pode ser rasa. Aprofunda suas raízes. Mergulhe. E independente das pedras, dificuldades, lutas e quedas, Deus sempre está com você. Então se aprofunda, não seja raso.